Eu tenho grindado o WF3 Zombies desde o dia de lançamento, ou seja, dia 10 de novembro, inclusive não joguei nada ainda praticamente do multiplayer, tudo para tentar trazer para vocês o melhor guia possível para que vocês consigam fazer todas as missões que são elas divididas em atos 1, 2 e 3, tendo uma missão de história com cutscene no final de cada um dos atos. E justamente por ter feito elas na semana de lançamento do jogo, eu passei por inúmeros bugs, alguns deles que já foram corrigidos, mas por já ter passado dessa parte, é um motivo para eu poder trazer para vocês algumas dicas importantes que talvez muitos de vocês estão se perdendo ou não estão sabendo exatamente como fazer. Bom, caso o YouTube colaborar, o vídeo vai ser dividido em capítulos, porque nem sempre essa feat funciona para mim. Isso quer dizer que vocês vão poder ver as marcações diretamente no vídeo e pular para a missão que vocês precisam naquele momento. Caso vocês não consigam ir clicando pelo vídeo, só descer para a descrição que vai ter lá também os tempos certinhos. Bom, antes da gente começar, vou deixar aqui alguns lebretes e informações importantes, sendo a primeira delas que algumas missões contam para todos do squad, então se possível é importante que todos os teus amigos coloquem exatamente a mesma missão para ficar mais fácil e completar para todos ao mesmo tempo, praticamente ao mesmo tempo. Outra dica mais geral e importante é que muitos dos itens que vocês encontrarem durante a partida, vocês vão acabar usando nas missões. Então guardem chips de torretas, que são aquelas torretas que vocês acham pelo mapa, e também os mods de munição, que são criogenia, impacto esmagador, desencapado, degeneração cerebral e rajada de napalm. Inclusive eu recomendo que antes de vocês começarem uma partida, olhem as recompensas das missões, porque algumas delas dão justamente mods de munição. Então dessa forma tu já vai começar a partida com o mod de munição que tu precisa. E tanto para os chips de torreta quanto para os mods de munição, a melhor forma de tu encontrar eles é em fortes e ninhos infectados, então dê preferência para esses locais quando for procurar no mapa. Outra dica mais geral é que pelo menos no momento da gravação desse vídeo, a gente já sabe que o spawn de zumbis na extração foi drasticamente nerfado. Então para as missões que tu precisa de um alto número de zumbis, eu recomendo os contratos de sobrevivência e controle de esporos, já que vem uma quantidade super alta de zumbis durante eles. Inclusive no caso do contrato de sobrevivência, já que ele conta por porcentagem, tu pode ficar saindo e voltando para o local da missão, principalmente depois que tu já estiver construindo uma certa porcentagem dela, porque ele vai diminuir quando tu estiver do lado de fora, e quando tu voltar, ele vai voltar a subir essa porcentagem. Então tu pode ficar fazendo esse contrato basicamente infinitamente. Bom, sem mais delongos então, vamos para as missões, começando com a linha direta que é a primeira missão do Ato 1, também no escala 1, e ela é super simples, tudo que tu tem que fazer é marcar um contrato no mapa tático e concluir, e depois disso só extrair. E com exceção das missões que tu é obrigado a extrair, o jogo automaticamente já coloca a tua próxima missão em jogo assim que tu terminar a anterior. Então fiquem atentos quando vocês abrirem o mapa de vocês, para conferir se vocês já estão em uma nova missão assim que terminar aquela que vocês botaram pelo menu inicialmente. A próxima missão se chama Caça Tesouros, e ela é também bem simples, tudo que tu tem que fazer é abrir 25 caixas de suprimentos. Lembrando que praticamente todas as caixas que tu loteia pelo jogo contam, só que essa é uma das que eu sei que não conta para todos do squad, ou seja, contada individualmente. A próxima também é bem fácil, e se chama Fúria Sobre Rodas, e requer que tu mate 30 zumbis atropelando-os com o veículo, pode ser qualquer veículo inclusive, e também que tu conserte um pneu de veículo. Inclusive a melhor forma é tu mesmo atirar no próprio pneu, e assim que ele estourar é só tu chegar perto e apertar o botão de iteração para reparar o pneu. A próxima tu também não deve ter nenhum tipo de dificuldade, já que se chama Pra Parede agora, e requer que tu compre uma arma da parede e mate 50 zumbis com ela. A próxima se chama Poder de Fogo, e requer que tu eleve uma arma ao nível 1 do Socking Lata, ou seja, fazer o primeiro nível do P.E.K.A. Punch, e então matar 50 zumbis com ela. Para isso tu precisa de 5 mil pontos para fazer o primeiro nível, ou se tu tiver um item chamado Cristal de Ethereum Bruto, tu pode começar com ele na partida, e aplicar na arma desejada que vai dar o mesmo efeito de P.E.K.A. Punch 1. E vou aproveitar para te lembrar também, que caso tu não saiba alguns dos termos que eu estou falando aqui, ou iniciante no modo zumbis em geral, ou iniciante no modo warfare 3 zumbis, eu já tenho o guia completo postado no canal, e vou deixar um card aqui em cima para te clicar no vídeo, para já saber as coisas básicas desses zumbis. A próxima missão se chama O que tem na caixa, e também é super simples, basta que tu compre uma arma da caixa do mistério, também conhecida como Mystery Box, e mate 50 zumbis com essa arma que tu pegou na caixa. Passando para o próximo escalão, nós temos a missão chamada Interceptação. Essa é uma que pelo menos por enquanto está bem bugada de fazer, e requer que tu destrua um comboio de mercenários, e colete o cartão de acesso deixado por eles. O comboio é um conjunto de 3 carros mais reforçados, que andam pelo mapa em locais aleatórios. Eles vão estar sempre em vermelho para marcar que são inimigos, e geralmente encontro eles nas rodovias das divisas entre as regiões 1 e 2. E quando tu encontrar eles e começar a atirar, eles vão parar naquele local e começar a revidar. Um dos mercenários inclusive vai dropar o cartão de acesso, então é importante que tu fique atento para exatamente onde tu está matando cada um deles. Para mim, funcionou assim como eu matei todos eles, e destruí pelo menos um dos carros, seja atirando ou com explosivos. Mas já aconteceu para outras pessoas já contar a última parte, assim que eles matassem todos os bots. Caso tu esteja tendo dificuldades, você encontra outro comboio pelo mapa, já que tem vários spawns deles por partida. A próxima missão é outra que tem muita gente que está tendo dificuldade, e ela se chama Queimadura Congelante, e requer que tu mate 50 zumbis com mod Munição Criogenia, e também 10 cães infernais, que são aqueles dogs que ficam andando pelo mapa. A primeira dica, ou melhor lembrete, que eu tenho para dar para vocês nessa missão, é que em uma das missões anteriores, chamada O Que Tem Na Caixa, nós conseguimos como recompensa justamente o mod Munição Criogenia. Então se está tudo certo, tu deve ter no teu estoque, e já pode equipar para levar para a partida. E lembrando também que o que conta para essa missão, é que o efeito Criogenia ative, tanto nos zumbis, quanto nos cachorros. E muita gente se confunde, porque aparece o ícone do Criogenia na tela, quando tu atira nos zumbis ou nos dogs, mas não é nesse momento que conta, mas sim quando tu conseguir ter o retorno visualmente de que o zumbi ou o cachorro está congelado na tua tela, e aí sim vai contar. Eu recomendo inclusive que tu vá com uma arma bem fraca, já que o objetivo aqui não é dar dano, e sim com o efeito ative. Então uma pistola cinza, por exemplo, já deve dar conta do recado. Inclusive não faça um pecapante, nem aumenta a raridade da arma, porque estava bugando também em algumas ocasiões, em que o efeito não ativava de jeito nenhum se tu tivesse pecapante na arma. Mas de qualquer forma é bom não ter, porque assim tu foca em ativar o efeito da melhor forma possível. E se mesmo assim vocês ainda estiverem tendo dificuldades, eu recomendo aí passarem para a área 2, que aí pelo menos os dogs vão ter um pouquinho mais de vida, vai facilitar o trabalho de vocês. A próxima missão se chama Campo Minado, e requer que tu elimine 25 zumbis e 15 mercenários com a melhoria de Campo Mina de Energia. As melhorias de Campo são aquelas que tu seleciona antes de começar a partida, e é muito importante entender que os mercenários não contam para carregar essa habilidade. E os mercenários, para quem não sabe, são os players bots. A melhor estratégia para essa missão, na minha opinião, é fazer o contrato chamado extrator de éter, que são basicamente os foguetes, ou fazer forte de mercenários. Porque em ambas as situações, vem bastante mercenários, mas principalmente porque a gente vai se aproveitar de quando vem reforços por helicópteros. Então quando a tua habilidade estiver carregada, tu vai se posicionar exatamente embaixo do helicóptero, e esperar eles soltarem aquela fumaça e descer. Porque ali é a maior concentração de mercenários que vocês vão ter juntos ao mesmo tempo. E sim, é bem arriscado, mas vale a pena o esforço pela quantidade de tempo que tu vai economizar, já que se tu invadir um forte normalmente, ou fizer os foguetes sem focar no spawn do helicóptero, tu não vai conseguir fazer com que muitos mercenários fiquem juntos ao mesmo tempo, já que eles ficam se movendo o tempo todo. Então não vai ser nada efetivo. E aí claro que o cenário ideal que tu tem é um grande spawn de zumbis por perto, ou um contrato que eu citei anteriormente, que spawne bastante zumbis para te já carregar a habilidade, e aí voltar para o forte de mercenários, ou para o contrato de foguetes. Lembrando que essa mesma estratégia vai ser utilizada para todas as missões que precisar utilizar a tua melhoria de campo para matar mercenários. Então provavelmente em algum futuro momento do vídeo, eu vou falar para vocês voltarem para a missão Campo Minado, que aí basicamente vocês vão utilizar a mesma estratégia, só que aí claro, com a melhoria de campo pedida naquele momento. A próxima missão se chama Pit Stop, e requer que vocês reabasteçam completamente três veículos. Essa aqui é outra bem fácil e autoexplicativa, e ela não exige que tu utilize três tipos de veículos diferentes, mas sim apenas três veículos diferentes. Então se tu pegar um carro e ele ainda estiver completamente cheio, só bate nele um pouco, ou gasta um pouco da gasolina, e aí vai para um posto reparar que é tranquilo de fazer. Bom, passando para a próxima missão, que se chama Sabotagem, nós vamos fazer mais uma vez o contrato Extrator de Ether, que é basicamente, como eu falei antes, o contrato dos foguetes. A diferença agora é que além de a gente ter que eliminar 15 mercenários durante o contrato, nós também vamos ter que eliminar um dos helicópteros de reforço. E se eu não me engano, um dos helicópteros de reforço vem logo no início da missão, outro mais para o meio, e outro vem mais para o fim caso tu demore para terminar ela. E para essa missão, eu já recomendo tu começar com um RPG ou outro lançador de granada, para já facilitar a tua vida e tu não ter que encontrar um pela partida. E a última parte da missão requer que tu extraia com os planos incomuns de ferramenta de Ether. E esses planos vão estar basicamente dentro do portal que abre assim que tu terminar o contrato, e vão estar marcados com o ícone em dourado. Bom, tinha falado anteriormente para vocês sobre um item chamado chips de torreta, ou circuito de torreta, que vocês encontram pelo mapa, e eu lembrei vocês justamente de guardar caso vocês encontrassem. E a gente vai ocupar esses circuitos justamente na missão que vem agora, que se chama backup automático. E tudo que tu precisa fazer é ativar três torretas diferentes pelo mapa com esses circuitos. E as torretas que eu estou falando não são os killstreaks, e sim aquelas que estão marcadas no mapa com o ícone de torreta. E os circuitos que tu vai colocar dentro dessas torretas para ativá-las precisam ter um mod de munição especial, porque um dos tipos desses circuitos de torretas que a gente encontra pelo mapa não tem nenhum efeito. Então esse não vai contar para a missão quando a gente colocar ele em uma torreta, então tomem cuidado para isso. A próxima missão se chama infiltração, e a gente vai precisar basicamente invadir um forte de mercenários. Só que para isso antes a gente precisa de uma chave do forte. E até onde eu sei, existem três maneiras da gente conseguir essa chave. Uma delas, e provavelmente é mais fácil, é juntando dois mil pontos e comprando na loja. A outra invadir um acampamento de mercenários que mais uma vez tem o símbolo de uma tenda pelo mapa, e aí eliminar todos eles e pegar do loot deles ou das caixas que tem pelo acampamento. E a terceira opção é encontrar um comboio de mercenários e também eliminar todos eles e esperar que eles dropem uma das chaves. Depois disso nós vamos até um forte de mercenários que também fica marcado pelo mapa. E se por acaso tu ainda não fez nenhum forte de mercenários, basicamente tu vai utilizar a chave que a gente pegou para abrir a porta, vai eliminar todos os mercenários que estiverem por lá, até que tu vai chegar numa sala onde vai estar um cofre. Quando tu interagir com esse cofre, vai mostrar uma barrinha de progressão dizendo que tu tá perfurando para pegar o loot dele, enquanto isso mais reforços de mercenários vão aparecer. Depois de um tempo em que a barrinha finalizar, tu finalmente vai conseguir pegar o loot de dentro, e o tablet com os registros da missão que a gente precisa se não tiver dentro do cofre, vai estar logo ao lado como vocês estão vendo aí na gameplay. Inclusive eu já vou deixar avisado aqui que todas as missões que exigem que a gente pegue registros ou pegar um tablet, coisas do tipo, quando a gente concluir a tarefa anterior a esse objetivo, o tablet vai ficar marcado na nossa tela, o jogo já marca automaticamente. Então, fiquem atentos a isso. Passando para o próximo escalão, nós temos a missão chamada Sem as Mãos, que requer que a gente mate 20 zumbis e 10 mercenários com as torretas remotas. Agora sim, as torretas Killstrix. Essas torretas, que no jogo são chamadas de sentinelas, tu encontra pela loja por 2 mil, ou claro, luteando pelo mapa. E aí, para matar os zumbis, vocês podem utilizar a mesma estratégia que eu mencionei anteriormente dos contratos de sobrevivência e controle de esporos. E para os bots, vocês podem utilizar a mesma estratégia dos fortes de mercenários ou dos contratos de foguetes. E assim como no caso da missão anterior, a gente precisa coletar um tablet com cifra. E nessa missão, ele dropa de algum dos inimigos que a gente matar. Então, fiquem atentos, porque como eu falei anteriormente, ele também marca na tua tela. A próxima missão se chama Impacto Mortal e a gente precisa destruir a blindagem de 25 zumbis, utilizando a mod de munição Impacto Esmagador. E mais uma vez, se tu não tem ela no teu estoque, é mais provável de encontrar em fortes infectados ou ninhos infectados. E o detalhe super importante dessa missão é que a gente precisa destruir a blindagem de 25 zumbis e não apenas eliminá-los. Então, recomendo a região 2, que é onde começam a aparecer esses zumbis com armadura. Outro detalhe importante é que tu precisa ter a sorte do mod de munição ativar assim que a blindagem do zumbi for quebrada. Então, por exemplo, se apareceu na tua tela o efeito e não quebrou a blindagem do zumbi ou pegou em outro zumbi, não vai contar, aí tu vai ter que esperar o efeito acontecer novamente. Então, pra essa missão, tu vai ter que estar um pouco mais preparado, talvez com uma arma de uma raridade maior ou com um P.E.K.A. Punch. Mas, quanto mais zumbis tu conseguir juntar, melhor, já que o efeito no Impacto Esmagador ativa em vários zumbis ao mesmo tempo, tornando tua vida mais fácil. E mais uma vez, vou lembrá-los de que o tablet com a cifra que a gente precisa vai dropar de algum dos zumbis que a gente fizer na missão. No meu caso, você dropou do terceiro ou do quarto zumbi e ele sempre marca na tela, como eu falei anteriormente, então fiquem atentos a isso. Caso tu tenha perdido de vista ou não tá mais encontrando pelo mapa, fica tranquilo que quando tu matar os próximos, vai dropar de algum deles. A próxima missão se chama Podem Vir e precisa que vocês eliminem 50 zumbis enquanto a melhoria de campo Guarda Frenético estiver ativa. Então, vocês podem utilizar a mesma estratégia dos contratos que eu mencionei anteriormente, como, por exemplo, o contrato de sobrevivência e o controle de esporos. E, além disso, também vocês precisam matar um zumbi especial ou de elite. Os de elite vocês encontram principalmente em fortes infectados porque aparece bastante mímicos ou também vocês podem usar no caso dessa missão o contrato de caçada. Só que, mais uma vez, fiquem atentos quando aparecer na tela o aviso de que dropou o tablet com a cifra. Para a próxima missão, que se chama Aquisição Hostil, vocês vão precisar saquear três cofres e matar 50 inimigos enquanto perfuram cofres. E para essa, vocês vão ter duas opções. Uma delas é utilizar o forte de mercenários e a segunda é fazer o contrato chamado ataque ou estoque de armas que também você vai perfurar um cofre nele fazendo objetivo. Bom, para a próxima missão que se chama Acompanhante, a gente vai precisar cumprir quatro objetivos dentro do contrato de escolta que, para quem não sabe, tem aquele iconezinho que parece um mini-tank. Esse contrato é meio parecido com um dos objetivos que a gente tinha no Black Ops Cold War Zombies, então muitos de vocês provavelmente vão lembrar. Enquanto o contrato estiver ativo, a gente precisa eliminar 75 zumbis e manter a integridade do veículo acima de 50%. E quando terminar o contrato, vocês vão ver que vai spawnar o portal de recompensas como sempre e dentro do portal vai estar o projeto do Reanimação Rápida, também conhecido como Quick Revive. E depois disso, só extrair com esse mesmo projeto. E para a próxima missão, chamada de Destruidores de Ninhos, vocês vão ter que primeiramente obter uma máscara de gás e depois disso ir até um ninho de éter que fica marcado no mapa. Para quem nunca fez um ninho de éter, basta eliminar todos os esporos das paredes enquanto isso vai estar nascendo um monte de zumbis. E para essa missão e para todas as outras que necessitarem a invasão nos ninhos, eu recomendo fortemente que vocês utilizem o perk Percepção da Morte, pois assim vai dar para ver pela parede os esporos que vocês têm que destruir. E depois de eliminar todos os esporos, vai aparecer uma mensagem na sua tela dizendo que o ninho foi concluído e também vai limpar o gás daquela área. E mais uma vez, o tablet que a gente precisa vai ter dropado de algum dos zumbis eliminados e também vai estar marcado na tua tela. Caso isso não tenha acontecido, só lute algumas das caixas dos ninhos que provavelmente ele vai estar por lá. Partindo para o escalão 6, a próxima missão se chama Cadê, Doutora Jensen e requer que a gente conclua o contrato de sobrevivência. Se tu acompanhou o vídeo até aqui, provavelmente já está bem familiarizado com esse contrato. E mais uma vez, como vocês podem ver na gameplay, o tablet que a gente precisa foi dropado de algum dos zumbis durante o contrato. Partindo para a nossa primeira missão de história, que é a missão final desse ato, vocês vão precisar se deslocar até uma extração especial que vai estar marcada no mapa com uma estrelinha. Essa extração vai levar tu e o teu squad a ter uma nova partida em uma nova área específica do mapa. Quando tu chegar nessa nova área, é tudo super intuitivo como se fosse uma missão da campanha, onde tu vai ter que seguir e cumprir alguns objetivos que vão estar marcados na tua tela. Vai chegar o momento na missão em que vocês vão encontrar a Doutora Jensen e depois de um certo tempo protegendo ela, ela vai sair da sala onde ela está trancada e aí vocês vão ter que escoltar ela até uma extração. Super simples e fácil. De equipamento, eu já acredito que seja suficiente uma arma com P.K. Punch 1 e talvez na realidade azul ou roxa. E de perks, tendo apenas os essenciais já está de bom tamanho, já que a gente vai enfrentar inimigos da região 2. Passando agora para o ato 2, nós temos a missão Entrega no mesmo dia, onde vocês vão ter que concluir um contrato de entrega de carga, que é o símbolo do reloginho marcado no mapa. Só que nesse caso, não basta a gente fazer o contrato de forma normal, já que a gente vai ter que destruir o helicóptero que vem seguir a gente e também no final do contrato destruir o carro que a gente levou a carga. Para esse contrato, eu tenho uma dica bem legal para quem joga solo, que é o seguinte, tu vai pegar o veículo e vai sair um pouco com ele até que tu escute e te fique falar que tem um helicóptero inimigo a caminho. Assim que tu ouvir essa frase, volta e estaciona o carro de volta na garagem, porque dessa forma o helicóptero vai continuar tentando acertar o carro, mas não vai conseguir passar nenhum tipo de dano e aí a nossa chance de dar o dano necessário para destruir o helicóptero e completar essa parte da missão. E depois disso, como falei anteriormente, é só entregar a carga e destruir o veículo que a gente acabou de entregar. Bom, para a próxima missão, que é a chamada de Arrombador de Cofres, vocês vão precisar concluir um contrato de ataque ao estoque de armas, que no mapa vai ter o símbolo de uma pistola pequena. E durante o contrato, vocês não podem deixar, obviamente, que fale e vão ter que eliminar 30 zumbis que vão estar atraídos pela perfuração do cofre. E quando vocês conseguirem cumprir todos esses objetivos, vocês vão resgatar do portal de recompensas do contrato o projeto da mod de munição criogenia e extrair com ela. E claro, se vocês não conseguiram matar os zumbis suficientes, é só fazer o contrato novamente. A próxima missão se chama Ascensão e é muito simples. Tudo que vocês vão fazer é usar um drone de remobilização para passar de uma área para outra, que no jogo é chamada de Zona de Ameaça. Tanto faz se for da 1 para 2 ou da 2 para 3, o que importa é conseguir fazer isso em uma única remobilização do drone. E esse drone fica marcado no mapa e funciona da mesma forma que o balão do Warzone, que serve apenas para te deslocar de um local para outro. A próxima missão se chama Eliminação de Mercenários e basicamente vocês precisam eliminar 20 mercenários em acampamentos que mais uma vez tem o ícone de uma tenda no mapa. Além disso, vocês vão precisar saquear 3 cajas de mercenários que ficam nesses acampamentos. Inclusive, elas têm literalmente esse nome. Para a próxima missão que se chama Colhendo os Frutos, vocês vão precisar encontrar 3 orbs de colheita que são aqueles orbs roxos que ficam flutuando pelo mapa. Quem já jogou o modo Epidemia do Cold War Zombies provavelmente vai lembrar um pouco deles. E além de encontrar e destruir 3 desses orbs, vocês também vão precisar coletar 15 itens que eles vão tropando enquanto tu vai atirando neles. Só que eles têm spawns aleatórios por partidas e eu notei que uma das melhores formas de encontrar eles é pegar os portais e sair flutuando pelo mapa até encontrá-los. A próxima missão se chama Anjo da Guarda e envolve a melhoria de campo Aura de Cura e tudo o que vocês precisam fazer é curar 20 vezes os operadores do teu squad. Então a ideia aqui é tu tomar um pouco de dano na vida, não pode ser no colete e antes que a vida recupere sozinha, tu ativa a habilidade. Se tu tiver solo, obviamente vai contar só uma vez por ativação da habilidade. caso tu esteja em squad a cada ativação vai contar o número de players naquele squad. Passando para a última missão do escalão 2 que se chama Chocado vocês vão precisar atordoar 25 zumbis com mod munição desencapado e também 5 zumbis especiais. Para os especiais inclusive recomendo mais uma vez que vocês vão até a região 2 nos fortes infectados que costumam spawnar bastante elites por lá. A próxima missão se chama Mais Poder de Fogo e mais uma vez requer eliminar 75 zumbis com uma arma com P.K. Punch só que nesse caso é com P.K. Punch nível 2. Lembrando que o P.K. Punch nível 2 ou Soco em Lata nível 2 em português tu só consegue fazer na máquina localizada no mínimo na região 2 ou na região 3 ou claro se tiver o cristal para já transformar diretamente pelo inventário. E esse cristal se chama Cristal de Ethereum Refinado e além dos 75 zumbis tu também precisa matar um zumbi especial com essa mesma arma com P.K. Punch nível 2. Só que tomem cuidado que se eu não me engano para essa missão inclusive vocês podem confirmar comigo aqui nos comentários não conta os elites de contrato de caçada ou seja tu vai ter que encontrar elites pelo mapa e mais uma vez eu recomendo os fortes infectados na região 2. Bom, as chances de se confirmar o que eu acabei falando na missão anterior só aumentam agora porque o contrato de agora se chama Caçando Recompensas e justamente força a gente para o contrato de caçada para caçar um mutilador um discípulo e um mímico. O mutilador e o mímico vocês vão conseguir eliminar na própria região 1 fazendo o contrato de caçada mas o discípulo só conseguiu com que ele viesse nos contratos de caçada da região 2. Então não se esqueçam desse detalhe caso vocês não estejam Agora para a missão essência de Ether basicamente a gente vai ter que encontrar 3 containers que estão localizados em 3 locais diferentes do mapa e nada mais são do que esses recipientes que você encontra na feira de Hanza nas fazendas Hadik nas lojas Rostova no resort Levin e no shopping center na cidade de Zaravan e os locais estão exatamente marcados no mapa para vocês. Passando para o próximo escalão nós temos a missão roubo que basicamente vocês precisam concluir o contrato de extratores de Ether só que dessa vez assim que vocês terminarem vai dropar um container de um dos foguetes bem parecido com o container que a gente acabou de pegar na missão anterior. A próxima missão é bem simples e se chama Controle Mental onde você precisa transformar 20 zumbis com o mod de degeneração cerebral o famoso virado dos outros codes e basicamente esses zumbis que pegarem esse efeito vão virar aliados e uma vez transformados eles vão precisar eliminar 25 zumbis no total e aí sim sua missão vai estar completa. E para a próxima missão chamada Queimadura Fria a gente vai utilizar a melhoria de campo chamada Explosão Gélida e vamos utilizar também a mesma estratégia das outras missões com zumbis nas missões de sobrevivência e do controle de esporos por exemplo e os mímicos que a gente vai spawnar na região 2 dos fortes infectados. Só lembrar a vocês mais uma vez de que se por acaso estão vendo aí na gameplay muitos zumbis durante a extração isso já foi nerfado então por isso que eu estou recomendando os contratos que eu acabei falando e também os mímicos não contam os de caçada. Isso só para vocês ficarem avisados e não gerar nenhuma confusão. Para a missão do extermínio a gente vai fazer um contrato já conhecido aqui por esse tutorial que é o controle de esporos e tudo que vocês precisam fazer é terminar o contrato em menos de 2 minutos e 30 segundos e também pegar o esquema da ferramenta de aterrara do portal de recompensas assim que terminar o contrato e extrair com ela. Partindo agora para a missão final de história do ato 2 que se chama Pastoreio. Mais uma vez depois de alguns minutos de partida vocês vão ver no mapa de vocês um ícone de extração especial com uma estrelinha. Só cuida para não confundir porque até hoje ainda aparece o mesmo ícone do ato 1 mesmo você já tendo finalizado. Para essa missão final do ato 2 que é bem mais difícil que a missão final do ato 1 eu recomendo para o seu squad que tenha no mínimo uma arma roxa com peca punch 2 e se você tiver solo até mesmo uma arma lendária com peca punch 3. E mais uma vez as primeiras partes da missão parecem bem de campanha contigo tendo que explodir algumas coisas limpar algumas outras áreas até que vocês vão chegar na missão de escolta. Aí sim a coisa vai ficar bem mais caótica com um monte de bots spawnando juntamente com zumbis inclusive uma boa estratégia para o solo aqui é jogar os zumbis contra os bots e vice-versa e tu ficar controlando o dano no veículo. E é claro que o sonho de todo jogador é ter uma regã por aqui mas caso tu não tenha como eu falei uma arma lendária com peca punch 2 ou 3 já deve resolver o problema. A parte mais difícil da missão é com certeza quando vocês chegam nessa área onde vocês vão ter que defender mais uma vez o veículo após ativar o neutralizador e ficar de olho na porcentagem de dano dele. Mas como a vida não é tão simples e tranquila vai também nascer além dos zumbis um mega abominação mas a boa notícia é que vocês não precisam matar ele apenas sobreviver tempo suficiente até que vocês recebam a instrução para destruir o neutralizador e assim liberar a cutscene. Passando agora finalmente para o último ato que é o ato 3 começando na missão chamada de autenticação de dois fatores. Basicamente ela pede para que você conclua o contrato de upload de servidores que no jogo esse contrato se chama defenda a estação terrestre e no mapa esse contrato tem o símbolo de uma caveira com chapéu se eu não me engano e durante esse contrato tu vai precisar eliminar 20 mercenários e também manter a integridade do computador em 60% ou mais. E assim concluído tu vai resgatar do portal de recompensas a receita do perk percepção da mod que é um dos melhores do jogo. A próxima missão se chama incendiário e é o mesmo esquema das outras que envolve mod munição especial e dessa vez é o mod rajada de napalm. E assim como no criogenia por exemplo só conta quando literalmente tu consegue ver na tua tela que o zumbi ou elite tá pegando fogo. E como sempre recomendo os contratos de sobrevivência e controle de esporos pros zumbis e os fortes infectados da região 2 pros elites. Bom, lembra quando eu falei que eu ia acabar retornando a comentar sobre a missão campo minado lá do ato 1? Pois é, chegou a hora porque agora nós temos a missão invisível aqui no ato 3 onde vocês vão precisar eliminar 100 zumbis e 20 mercenários com a melhoria de campo manto do éter. E essa sem sombra de dúvidas é uma das mais chatas de fazer porque simplesmente essa melhoria de campo não dura tempo nenhum praticamente. Eu comentei sobre a missão campo minado do ato 1 porque é basicamente a mesma estratégia que a gente vai fazer envolvendo os mercenários que chegam pelos reforços dos helicópteros e os zumbis dos contratos de controle de esporos e sobrevivência. E a mesma estratégia vale para a próxima missão que se chama corrente alternada e o que muda é que agora vai ser a melhoria de campo tempestade tesla. Ela funciona um pouco diferente das outras porque pelo que eu percebi tu tem que ativar muito perto dos seus alvos praticamente colado neles ou então não funciona. E ela tem uma propriedade especial com os outros membros do teu squad que se eles chegarem perto de ti enquanto tu tiver com a habilidade ativa eles também vão ter o mesmo efeito. Mas infelizmente isso não faz contar para eles também o andamento dessa missão. Passando para a próxima missão nós temos a chamada poder de fogo para dar e vender onde primeiramente tu vai ter que fazer um peca punch em nível 3 na sua arma. Mais uma vez tu tem a opção de fazer diretamente na máquina gastando primeiramente 5 para o primeiro peca punch 10 para o segundo e 15 para o terceiro lembrando que se tu for fazer assim tem que ser na máquina na região 3 ou através dos cristais que a gente mencionou anteriormente dependendo do cristal que tu tiver já levar ela diretamente para o nível 3. Bom já que a tua arma no peca punch 3 tu vai precisar matar sem zumbis mas o mais difícil dessa missão com certeza vai ser matar um mega abominação que só fica na área da região 3. Caso tu não encontre ele facilmente por lá você pode tentar forçar através de contrato de caçada mas até onde eu sei os bichos ficam mais fortes através do contrato de caçada então recomendo que você acabe achando ele mesmo pelo mapa. Na descrição da missão fala de que tu realmente precisa utilizar a tua arma de peca punch 3 para matar o mega abominação mas infelizmente não deu tempo de testar se tu pode dar uma maciada nele vamos dizer assim utilizando as torretas fixas do mapa na região 3 mesmo e aí finalizar com a arma de peca punch 3 mas se caso um de vocês testar me avisa nos comentários que a gente passa a informação adiante. Bom, a próxima missão se chama Marcando os Alvos e requer que vocês eliminem 20 mercenários com ataques aéreos de precisão e também atingir um comboio de mercenários com esse mesmo ataque e também um acampamento. Vocês conseguem os ataques aéreos de precisão luteando pelo mapa ou comprando na loja pelo valor de 5 mil. Como falei mais cedo no vídeo o comboio tu acaba achando na divisa entre as regiões 1 e 2 ou em outras regiões aleatórias pelo mapa. Uma boa estratégia que inclusive é já utilizar o comboio pra gente matar dois coelhos com uma cajadada só ou seja tu vai utilizar o ataque aéreo de precisão no comboio pra já eliminar alguns mercenários e também já marcar como feita na missão a opção de atingir um comboio de mercenários com um ataque. Por mais que essa estratégia seja boa a gente sabe que provavelmente não vai conseguir as 20 eliminações de mercenários de uma vez só e aí a gente faz o resto no acampamento que como eu falei anteriormente o ícone do mapa do acampamento é uma tenda. Bom, terminada essa missão agora a gente vai pra explosão e queda que eu nem sei porque tá aqui no tier 3 porque ela é muito fácil basta você derrubar três helicópteros inimigos e como eu mencionei mais cedo se você for na missão de extratores de hétero seja nas missões do foguete é garantido que vem pelo menos dois ataques de helicópteros inimigos dois reforços e aí tu pode escolher entre fazer o resto no forte dos mercenários por exemplo ou repetir a mesma missão e mais uma vez lembre de vocês já entrarem na partida com um launcher equipado no seu loadout. Agora nós vamos pra missão invada o castelo que é a missão única do escalão 3 onde eventualmente a gente vai acabar conseguindo a chave pra invadir o forte do legado que é um forte único que fica localizado na região 2 do mapa. Primeiramente a gente vai passar por dois locais já conhecidos por vocês o primeiro sendo o acampamento de mercenários e assim que a gente eliminar todos por lá vamos conseguir a chave pra chegar num forte de mercenários. Só deixando claro pra quem ainda não entendeu essa parte basicamente quando tu limpa o acampamento tu consegue essa chave pra acessar o forte de mercenários isso significa que tu não tá precisando pagar os 2 mil na loja pra conseguir direto o cartão pro forte dos mercenários. Se tu prefere dessa forma não tem problema mas no caso dessa missão a gente é obrigado a começar pelo acampamento. Bom, depois que a gente eliminar todo mundo do forte e perfurar o cofre vocês vão ver que a gente vai ter como recompensa um cartão roxo para justamente o forte do legado. Provavelmente vocês já viram em outras situações esse cartão roxo por aí vocês já conseguiam invadir esse forte do legado antes de chegar nessa missão mas só pra ficar sabendo que é assim que vocês conseguem esse cartão roxo. Inclusive ele não é um item que a gente consegue extrair por isso a gente é obrigado a fazer essa missão passando por toda essa ordem de locais. Bom, tô mostrando pra vocês agora justamente a localização do forte do legado que é fixa aí na região 2 e também já tô mostrando justamente o prédio que vocês têm que invadir pra conseguir concluir essa missão. A estratégia que a gente usou aqui não foi nada demais a gente foi até preparado demais pra esse forte porque o ideal aqui é justamente só ruxar pra dentro do prédio e pegar a cover dos helicópteros que ficam spawnando e tu só tem que tomar cuidado principalmente com os botes de escudo esses sim são os mais perigosos. E ao limpar o primeiro e segundo andares desse prédio também eliminando o oponente chamado Legacy ou Legado em português BR você consegue então a pesquisa do Strauss que vai estar pelo chão exatamente onde você eliminou o legado e assim só extrair e concluir a missão. Caso vocês queiram ver essa missão com mais detalhes da estratégia que a gente fez eu tenho um vídeo aqui no canal só mostrando ela inclusive a gente fez duas vezes então pra ficar bem claro pra vocês só acompanhar esse vídeo aí. Vou deixar o link na descrição. Passando agora pra uma das missões mais chatas e difíceis de todo jogo que se chama Fechando o Tempo. O primeiro objetivo da missão é que a gente encontre e entre na tempestade do Éter. Pra quem não sabe o que é a tempestade do Éter basicamente é aquela tempestade que vai se expandindo quando chega aos 15 minutos finais de partida e ela é identificável com o símbolo de Nuk no mapa. E essa missão não é tão simples assim porque requer também um pouco de sorte. Digo isso porque ela transforma os inimigos dentro da área da tempestade em um nível maior da área que eles estão. Por exemplo se a tempestade spawnou no nível 1 na área 1 os inimigos lá de dentro vão ser do nível 2 e assim por diante. Então o ideal é que tu faça essa missão quando tu conseguir que a tempestade tenha spawnado tenha aparecido na região 1 porque senão vai ficar muito complicado de terminar. E não só a gente precisa entrar nessa tempestade e eliminar 50 zumbis dentro dela mas também a gente precisa matar o miniboss que tá lá que basicamente é um discípulo super bufado que tem o nome de convocador da tormenta. Pra quem ainda não matou nenhum discípulo no jogo o ideal é tu sempre limpar os zumbis ao redor dele porque ele se cura muito ao puxar a energia desses zumbis e também dos players. Então quando ele começar a te sugar vamos dizer assim você tem que sair correndo dele e evitar sempre que possível que tenha os zumbis ao redor dele mesmo isso sendo bem difícil de conseguir. O exemplo que eu tenho que dar pra vocês é em Nu que eu tava com a Reache e a gente só conseguiu fazer com os dois com a Arma Lendária e P.K. Punch 1 e mesmo assim precisou de muita paciência. Então além da sorte que tu precisa ter pra ar spawnar na região 1 pra facilitar tua vida tu também principalmente no solo precisa até pro P.K. Punch 2 talvez e Arma Lendária e também se concentrar bastante porque como eu falei precisa de muita bala e muita paciência. E sem falar que provavelmente vocês vão precisar que tenha uma caixa de munição por perto dessa zona da tempestade pra que vocês consigam ir e voltar sempre que precisarem pra pegar munição. Falando agora da próxima missão que se chama Limpeza de Primavera vocês vão precisar limpar um Forte Infectado na zona de Ameaça 3 ou seja o Forte Infectado vocês já conhecem recomendo bastante mais uma vez o parque chamado de Percepção da Morte e pra região 3 eu recomendo também uma arma no mínimo P.K. Punch 2 e Lendária a estratégia aqui no começo da partida tu já farmar diretamente os 5 mil pontos por aí e já ir direto para A3 na correria pra conseguir comprar uma arma de parede pois é na região 3 que elas aparecem e uma dica importante também é vocês deixarem um slot secundário sem arma nenhuma ou seja chegam na região 3 completamente sem arma e comprem a arma de 5k da parede Lendária acredito que agora esteja até um pouquinho mais barato e aí vocês assim conseguem trocar pra secundária no soco e sair correndo assim vocês conseguem ser mais rápidos que os Lumi's caso contrário eles vão te alcançar bom a próxima missão é outra que não faz nem sentido daqui mas acho que serve como introdução pra missão final do jogo e essa se chama Resistência basicamente tu vai ter que completar o contrato de sobrevivência e eliminar 50 zumbis dentro do espaço da missão assim que vocês terminarem o contrato e acessarem o portal de recompensa vocês vão ver que vão ter os projetos da DG2 e aí só extrair com eles feito isso agora vocês podem iniciar uma nova partida pra ir pra missão final do jogo que se chama Derrote Zakaev e mais uma vez depois de alguns minutos que vocês entrarem na partida vocês vão ver uma nova extração com símbolo de estrela com o nome Derrote Zakaev só que claro vocês não vão pra essa extração e começar uma nova partida não antes de estarem bem equipados e pra essa missão final recomendo no mínimo o P.K. Punch 2 com arma lendária mas claro se vocês tiverem tempo e vontade de irem mais adiante pode ir até com o P.K. Punch 3 e isso que eu tô dizendo é só pra assustar vocês porque na verdade eu achei essa missão bem mais fácil pra ser sincero do que a 2 mas eu acho que no final das contas tu vai querer estar bem preparado pra garantir né bom assim que vocês resolveram extrair pra nova partida da missão final vocês vão acabar vendo que o começo é bem simples a gente acabou escolhendo o caminho da direita pra ir foi bem tranquilo e como parte da missão primeiro vocês vão ter que roubar um dispositivo de dentro de um armazém e depois vocês já vão ter que ir aonde vai estar o neutralizador do éter bom assim que vocês chegarem no local marcado pela missão vocês vão ter que ativar o neutralizador e no começo vão ter que destruir um helicóptero e logo que vocês conseguirem fazer isso já vai nascer o boss que é uma minhoca gigante esse boss tem alguns ataques de raios e outros ataques que ele também bate no chão mas não deve ser nada complicado principalmente se tu ficar dentro do armazém tu tem munição logo perto ali também se precisar e por mais que acabem vindo os zumbis o tempo todo em nenhum momento eu senti que eu tava em apuros como falei tu tem bastante cover tu tem bastante área pra andar e o boss como fica do lado de fora raramente vai te afetar lá do lado de dentro outro ponto que deixa essa boss fight ainda mais fácil é que o boss já tem a vida baixa e ainda por cima tem alguns pontos críticos que são as áreas roxas localizadas no corpo dele então vocês logo vão perceber que não vão precisar de muito tempo nem de muita coordenação de squad pra conseguir finalmente matar esse boss desbloquear a cutscene a skin rara e também finalizar de vez todos os três atos das missões do modo zumbis nesse início de Modern Warfare 3 bom espero que vocês tenham curtido esse vídeo espero que vocês deixem o like e também se inscrevam aqui no canal porque esse tipo de vídeo sempre dá muito trabalho pra fazer vejo vocês no próximo vídeo um abração e até mais e até mais e até mais